Muito obrigada. Os vídeos estão aqui. Eu não vou passar porque não tem mais tempo. A senhora está dizendo. Eu quero só fechar. Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições. Já tem um novo presidente da República. Não posso dizer que foram fraudadas. Foram examinadas. Você mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que estão na minha cabeça. Porra, é para ficar puto, né? Puta que coisa. Por favor, respeito à relatora, presidente. Ao próximo.